Adiante daquele panorama das imagens que a gente viu ali, a tendência é que volte a ficar muito ruim. Isso combinado ao tempo seco, aí meu amigo, haja saúde, porque é sinusite, rinite, a minha rinite só anda atacada desde a semana passada. E tem a tendência de aparecer mais facilmente. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai prestar serviço pra você. A gente convidou o doutor Elifis, acho que falei certo o nome dele, que é pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pra dar as dicas do que a gente pode fazer pra se proteger de alguma forma, se é que é possível, diante desse cenário que se coloca, que se impõe aí no nosso dia. E, ao que parecer, a próxima semana. Doutor Elifis, a gente tem a conexão com o doutor Elifis. Opa, boa tarde, muito obrigada pela sua disponibilidade. Primeiro, falei certo o seu nome? Sim, Elifis. É uma boa pronúncia, Elifis é mais comum. Elifis é mais comum, então tá bom. Bem-vindo. Primeiro, muita poeira, baixa umidade do ar. Eu já tenho uma tendência à alergia e pode ter incêndio de queimada? O que eu posso fazer? Bom, primeiro, boa tarde a você, Michelle, e a toda a grande audiência do SBT. Realmente é uma situação extremamente crítica que nós estamos vivendo em termos de umidade relativa ao ar, de poluição, de incêndios e assim por diante. Isso afeta tremendamente o aparelho respiratório. O que nós podemos fazer? Primeiro, é evitar essas áreas onde a poluição esteja mais elevada, onde tem maior quantidade de material particulado, como você bem mostrou. Tem que evitar, se for possível, essas regiões. Quanto à umidade relativa do ar, poucas são as opções, mas primeiro, manter uma boa hidratação. Então, a ingestão de líquidos adequada. Então, manter o corpo hidratado para que as vias aéreas permaneçam hidratadas. Além disso, com essa fuligem, como você mostrou, que é o material particulado, evitar a fumaça, evitar esse material e, se precisar, usar máscara. Exatamente isso. Usar máscara para diminuir a quantidade desse material particulado que pode ser inalado para dentro dos pulmões. A umidade relativa do ar. Além disso, o que pode ser feito é usar toalha molhada. É uma coisa antiga, se preconiza há muito tempo. Deixar uma toalha molhada no ambiente para que isso possa, aos poucos, evaporando a água e melhorar a umidade daquela pequena área, daquele cômodo. Muitos vão indicar uma bacia d'água, mas colocar uma bacia de água, não podemos esquecer da dengue. Então, também não é recomendado. Então, eu acho que hidratar e manter uma toalha molhada no ambiente vai ajudar a melhorar a umidade relativa do ar. Com essa fuligem, com esse material particulado presente, o uso de máscara é recomendado. Se eu for sair de casa, porque eu posso manter a toalha lá em casa, né? E aí eu ponho, ah, as crianças estão na sala, eu ponho lá a toalha junto das crianças, porque criança e idoso é quem mais sente, né, doutor? As crianças, os idosos e pessoas portadoras de alguma doença respiratória crônica, por exemplo, asma, bronquite. Emfizema pulmonar, realmente são mais os idosos. As crianças têm uma incidência maior de asma, mas não podemos esquecer que em todas as faixas etárias existe a prevalência de doenças respiratórias crônicas. A asma atinge todas as idades. Então, essas pessoas, inclusive pessoas como você que tem rinite, também tem que se prevenir, porque a rinite pode acabar levando a quadros de repetição desse lusite, inclusive. Então, são quadros muito importantes que as pessoas têm que ficar muito atentas. Hoje, na cidade de São Paulo, a situação está um pouco melhor, a gente está até com a umidade relativa do ar melhor hoje, porque choveu. Agora, se a situação piorar, eu devo sair usando máscara quando eu for para a rua? Vou pegar o transporte público, vou caminhar? É uma recomendação nesse momento, especialmente se eu já tenho, no meu caso, rinite? Devido à umidade relativa do ar, baixa, não. Então, pela umidade relativa do ar extremamente baixa, como esses números que foram mostrados, a hidratação é a que é recomendável. A máscara somente, por exemplo, para as pessoas que estão nesses focos de incêndio, onde o material particulado está em uma quantidade extremamente elevada. Ou nesses bairros mesmo, em São Paulo, onde você mostrou muito bem a fuligem. Então, essa fuligem pode entrar dentro das vias respiratórias, dentro do pulmão. Então, se você está numa região que tem isso, eu recomendo usar a máscara assim. E outra coisa, evitar os exercícios físicos nesses horários de maior pico de umidade relativa do ar muito baixa. Umidade relativa do ar baixa, poluição, infecções respiratórias, quedas bruscas de temperatura também, como nós tivemos agora nesses últimos dias, tudo isso faz com que aumente a procura das pessoas por pronto atendimento por doenças respiratórias. Dados de literatura mostram que só, por exemplo, a poluição aumenta em 20% o número de pessoas que procuram pronto atendimento devido a doenças respiratórias ou sintomas respiratórias em 24, 48 horas depois de um pico de poluição. Agora, junto, por exemplo, nessas áreas de incêndio, você vai ter esses picos diariamente. Então, o número de pessoas passa a ser muito significativo e preocupante. É um problema ambiental e é um problema seríssimo de saúde pública. Obrigada, doutor Eli Fis, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.